A Manuela é absolutamente preparada para ser prefeita de Porto Alegre, tem experiência suficiente. Ela já foi vereadora aqui de Porto Alegre, foi deputada federal mais votada, foi candidata a vice-presidente. É uma mulher forte, com uma história, uma bagagem. Tem sensibilidade. Quero voltar a ter orgulho de morar em Porto Alegre e a Manuela é o caminho para isso. Ela é capaz de ouvir as pessoas e de buscar alternativas comuns. A Manuela é quem reúne condições de vencer esse cenário que a gente está. Vai ser a primeira mulher a governar uma das principais capitais do Brasil. É uma sorte alguém ser de Porto Alegre, porque assim pode votar numa pessoa como Manuela Dávila. Manu, você é a ponta de uma grande onda. Eu quero ser a voz de todas e todos que sonham com uma Porto Alegre mais justa. Quero ser a voz de quem não se cala diante das desigualdades. Quero ser a tua voz numa prefeitura que coloca as pessoas no centro das decisões. Que cuide melhor das crianças, dos jovens, das mulheres, dos idosos, da periferia. A voz de quem quer mudar Porto Alegre. Agora vamos juntos com o movimento Muda Porto Alegre. Para mudar, vota 65. 65!